Faz Deus, tudo bem? Mais um hino pra quem tá iniciando, hino 165, ele é um hino super fácil pra aprender a tocar. O Si e o Mi é bemol, então o Si bemol é esse e o Mi bemol é esse aqui, tá bom? Marca o nome da nota, não tem problema, de lápis, por favor, não marque de caneta, marca de lápis, tá? Porque depois de uns dias não precisa mais marcar o nome, que vocês já vão olhar e já vão reconhecer a nota, tá bom? Não se preocupa, quer dizer, nossa, eu não vou fazer isso não porque eu nunca vou aprender. Aprende, gente, aprende. A maioria das minhas alunas aprendeu tudo assim, marcando o nome da notinha e hoje toca até com o inário fechado, tá bom? Então vamos lá, outra coisa. Ai, mãe, é difícil, eu não vou continuar. Continua. É difícil? Também era difícil pra mim e hoje, graças a Deus, eu dou a graça de aprender o inário inteiro, entendeu? O inário 4, tá? O inário 5, eu ainda tô estudando ele. E consegui, vocês também conseguem. Só não pode ficar, ah, esse é difícil, vou pular pro próximo. Não, tem que estudar no mínimo um hino, uma semana pra poder conseguir pegar ele pra ficar bonitinho, tá? E aí pra ele ficar perfeito, maravilhoso, aí tem que estudar a vida inteira, tá bom? Vamos lá. E no 1,65, coloca o dedo certinho, o dedo 3 no Fá. Ó, esse é o dedo 3, tá? Ó, o dedo 1, 2, 3, 4, 5. Ah, outra coisa, deixa eu falar pra vocês. Tem que ser inário de organista da capa cinza, gente. Não adianta vocês pegarem o inário de outra cor de capa, capa preta, não, que vocês vão apanhar um bocado nesse inário aí, tá? Quem tem desejo de aprender, seja irmã, seja irmão, pega o inário de capa cinza das organistas, porque o inário tem dedilhado e o dedilhado é esses números aqui, ó, pra facilitar na hora de tocar. Tá certo? Então, vamos lá. Põe o dedo 3 no Fá. Fá, Fá, Ré, Mi, Fá, Sol, 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 Si. Ré, Ré, Si, Do, Ré, Si. Vocês vão repetir isso daí umas 10 vezes falando o nome da nota. Tá certo? Vamos, aí, aprendeu? Tá bonitinho? Tá. Aí, vamos pro segundo pentagrama, que é igualzinho o primeiro. Fá, 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 Ré, Mi, Fá, Sol, 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 Si. Ré, Ré, Si, Do, Ré, Si. Aí, agora eu vou ensinar a mão esquerda pra vocês. É muito fácil a mão esquerda desse hino, porque o primeiro e o segundo pentagrama é igualzinho. Vocês vão fazer... Aprendeu bem, tocou bem, tá bem bonitinho assim, né? Dentro de poucos dias, tá? Não é ficar o ano inteiro nesse hino, não. Aí, vocês vão fazer a mão esquerda, Si e Si bemol. Solta o Si daqui da frente, pego o Fá. Solta o Fá, pego o Si, segurando o Si aqui atrás. Solta o Si, pego o Mi. Solta o Mi, pego o Fá. Solta o Si aqui, pego o Lá. Si. Tá? Vou fazer de novo. Si, Si. Fá, Si, Mi, Fá, Lá, Si. Tá certo? O segundo pentagrama é uma coisa. Si, Fá, Si, Mi, Si, Fá, Lá, Si. Esse é o primeiro e o segundo pentagrama. Tá bom? Aí, vocês tocam bem bonitinho. Deixa eu ensinar uma coisinha pra vocês aqui, quem tá começando. Ó. Você tá vendo essa nota branca aqui? Quando ela tá branca, vocês precisam segurar ela até aqui. Vocês vão trocar os dedos de cima, as notas de cima. Vai tocar o Si, vai pegar o Fá, vai pegar o Si de novo. Tá? Mas esse Si aqui de trás, vocês vão ter que segurar ele até o final. Tem exercício aí no canal pra poder aprender a fazer isso daí. Tá certo? Aqui a mesma coisa é o Mi. Ó. Vocês vão pegar esse Mi, vão tocar com esse Si, depois esse Si de novo. Aí vocês vão soltar o Mi e pegar o Fá. Pegou o Fá, vai tocar com o Si. Conta um, dois, três no Si. Solta o Si, desce pro Lá. Conta um, dois, três no Lá. Solta o Lá e pega o Si de trás. Tá bom? E aí, junto com a mão de cima. Deixa eu explicar de novo a mão de baixo, como vocês devem fazer. Porque às vezes a gente fala, mas a pessoa fica, meu Deus, como que eu faço? Então, vamos lá. Vocês vão pegar o Si daqui de trás e o Si do meio. Tá? Peraí que eu não mudei o som. Si, Si. Aí eu vou pegar o Fá. Eu vou soltar o Si da frente e pego o Fá. Tá vendo? Aí eu vou pegar o Si de novo, solto o Fá e pego o Si. Tá vendo? Aí eu vou pegar o Mi aqui, ó. Eu vou soltar o Si de trás, ó. Solta o dedinho, pego o Mi do meio aqui. Aí eu vou pegar o Fá. Ó, eu vou soltar o Mi e vou pegar o Fá com esse dedo. Esse Si aqui do dedão, vou continuar segurando ele. Aí eu vou pegar o Lá. Ó, eu vou segurar o Fá, vou descer o dedo pro Lá. Aí eu vou soltar o Lá e pegar o Si aqui de trás de novo, ó. Tá? Já deixo o dedo meio em cima da nota. O segundo pentagrama, a mesma coisa. Si, Si. Vou soltar o Si e vou pegar o Fá aqui na frente. Vou soltar o Fá e vou pegar o Si de novo. Vou soltar o Si daqui do canto, vou pegar o Mi. Vou soltar o Mi e pegar o Fá. Vou soltar o Si da frente e pegar o Lá. Vou soltar o Lá aqui e pegar o Si aqui atrás de novo. E aí vocês vão estudando desse jeitinho, bem bonitinho, várias vezes. Quanto mais vocês falarem o nome da nota, mais fácil fica. Pode marcar também as notas da mão de baixo. Não tem problema. Quem quiser também, pra ficar mais fácil, estudar só com a nota de baixo, só uma nota só, também pode. Não tem problema. Entendeu? Só essa nota de baixo. Depois, aprendeu também de tinta, aí encaixa a nota de cima. Tá? Não tem problema também. Aí, outra coisa aqui pra ficar bem certinho, bem explicadinho na hora de tocar. Ó. É um vídeo complicado. É grande, né? Mas eu preciso tirar as dúvidas de vocês, porque eu tenho certeza que é uma dúvida de muita gente. Você vai segurar esse Si e vai tocar com esse Si aqui. Você vai contar três. Um, dois, três. Solta o Si e pega o Fá. Conta um, dois. Solta o Fá, pega o Si e conta um. Esse Si e esse Si é o mesmo. Então, você vai contar um. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá? Eu tô contando do meu jeito. Então, eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas eu conto um, dois, três. Segurando esse Mi aqui. Chega aqui, você vai pegar o Fá e vai segurar o Si aqui. Um, dois, três. O Lá. Um, dois, três. E aí, você vai... O dedo já tá aqui no Fá, tá vendo? O dedo dois. Você vai manter o dedo dois no Fá e vai pro Si lá de trás. Aí, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Pra ficar bem certinho a contagem. Tá bom? Porque aí, vocês conseguem tocar junto com o hino de cima. Aí, como que eu faço aqui, irmão? Você vai fazer um, dois, três com essa nota aqui. Aí, você vai pegar o Fá e vai tocar o Ré e o Mi com esse Fá, segurando o Si aqui atrás. E aí, você vai soltar o Fá e vai pegar o Si daqui, tocando junto com esse Fá aqui de cima. Tá bom? Se não entendeu, pega o vídeo de novo. É o seguinte, essa nota aqui, ela vale três dessa. Então, você vai segurar essa nota de baixo, né? Eu já falei que tem que segurar ela toda. Você vai pegar essa semínima aqui e vai trocar três colcheiras com ela. Então, você vai fazer o quê? Sol, 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 segurando o Si. E essa daqui, você conta junto com essa. Essa aqui, as duas, vale três movimentos. Tá? Quando chegar aqui, você vai fazer a mesma coisa. Tá vendo essa nota de cima? Ela vale essas três colcheiras aqui, ó. Ré, Ré, Si com essa. Quando você pegar o Lá aqui embaixo, você toca o Dô. Conta um, dois no Dô. Três nesse Ré aqui, segurando essa nota aqui. Porque essa nota tanto vale três dessa, como vale uma dessa e mais uma dessa. E quando chegar aqui, a nota de baixo é igual a de cima. Vocês vão tocar junto as duas notas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Conseguiu entender? Tá? Então, faz bem bonitinho. Aí, vocês vão fazer isso aí o hino inteiro. Ó, vão segurar esse Si aqui. Vai dar essas três notas. Quando pegar o Ré, pega o Fá. Com o Fá, toca o Ré e o Mi. Quando pegar o Si, pega o Fá aqui de novo. Sempre lembra de olhar a nota de baixo primeiro, pra depois olhar de cima. Pega o Si aqui. Toca com essas três notas, pra esse. E quando chegar nesse Si, esse Si aqui. Como as duas são iguais, não precisa ficar nem tirar o dedo do lugar. Deixa a nota aí. Aqui também, ó. Essas três colcheias, você vai tocar com esse Si. Esse Fá, você não solta ele. Tá? Aí, quando chegar aqui no Dô, você vai tocar junto com o Lá. O Lá, você vai tocar junto com o Dô e o Ré. Lembra que essa nota, você conta um, dois nela. Essa daqui, você conta só um. Tá? Ó. Um. 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 Dois. E aqui, você vai tocar junto, né? Vai pegar o... Segurando o dedo, já tá no Fá aqui, ó. Você vai lá atrás, pegar o Si. E vai tocar aqui. E conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Treina bastante. Primeiro, só a mão direita. Depois, só a mão esquerda. Depois, as duas mãos juntas. Devagar. Não começa a querer pegar o hino lá, tipo, 110, 120 por hora. Não adianta. Tá? Porque vai chegar no meio do hino, vai se estressar, porque não consegue tocar igual aquela irmã toca lá no canal. Não consegue, porque vocês estão iniciando. Entendeu? Quando a gente tá iniciando, a gente vai devagar, pra ficar bonitinho. O couro, você vai fazer a mesma coisa. Vamos lá. Mão direita no couro. Fá, 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 sol, sol, fá. Si bemol. Si, 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 ré, si, dó. E aí, treina bastante. Não passa pro couro. Enquanto não aprender as duas estrofes de cima, que as duas são iguaizinhas. Aí, pega essa estrofe do couro aí, toca umas cinco vezes. Aí, vai fazer a mão esquerda. Si, si. Mi. Si, si de novo. Ó. Fá. Si. Ré. E falar, ó. Tá bom? De novo. Si, si. Mi. Si de novo. Fá, si. Ré. Fá lá. Tá? Eu vou pegar, ó. Explicando aqui, ó. Si, si. Vou soltar o si daqui de trás e pegar o mi. Vou soltar o mi e pego o si lá de trás de novo. Vou soltar o si da frente e pego o fá. Tá em cima do seu dedo. Vou soltar o fá com a mão aqui nesse si. Pega esse si aqui. Vou soltar o si de trás e pegar o ré. E vou soltar o ré e o si e pegar falar. Tá bom? Agora, vamos pra aqui e pra baixo. Tá? Vou pegar si e si. Vou soltar esse si daqui e pegar o ré. O si de cima eu vou segurar. Vou soltar o ré e pegar o mi. E o si de cima eu vou segurando. Eu vou soltar o mi aqui e pegar o si aqui de novo. Tá? Aí eu vou colocar o dedo 2 no si. Aqui, pegar o ré aqui na frente. O si. Vou pegar o fá lá. E aí eu vou colocar o dedo 2 no fá pra me pegar o si lá atrás. Aí eu vou contar 1, 2 segurando o fá. 1 segurando o sol. Solta o sol. Pega o fá de novo. Contando 1, 2, 3 segurando esse si aqui de trás. Todas essas notas brancas você tem que segurar elas porque elas são notas que valem pro compasso inteiro. Então vamos lá. O segundo pentagrama. Vou fazer primeiro a mão direita do coro. Ré, 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 si. Sol, 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 fá. Si, 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 do, do, si. Mão esquerda. Igual eu expliquei. Si, si. Vou soltar o si daqui de trás e pego o ré. Vou soltar o ré e pegar o mi. Vou soltar o mi e pego o si lá atrás de novo. Segurando o si aqui da frente. Agora eu vou pôr o dedo 2 no si. Pego o ré aqui da frente. Si, fá lá. Ó, vou passar o dedo embaixo e pego o fá aqui e o lá aqui. Coloco o dedo 2 no fá. Vou lá atrás e pego o si. Si, sol, fá. Vou fazer de novo. Si, si. Solta o si aqui do dedinho e pego o ré. Solta o ré, pega o mi. Solta o mi e pego o si lá atrás de novo. Vem com a mão pra frente. Coloca o dedo 2 no si, dedo 1 no ré. Seguro o si sozinho. Pego o fá lá aqui, ó. Troca o dedo 3 do fá pelo 2. Pego o si aqui atrás. Sol, fá. Entendeu? Tem que ter paciência pra estudar, pra aprender certinho. E vocês vão seguir a mesma coisa que foi feita em cima. Ó. Vocês vão amar tocar esse hino porque ele é muito bonitinho. Quando chegar aqui no coro, vocês vão fazer a mesma coisa. Esse aqui vocês vão tocar os 3 fá com esse si. Quando chegar no sol, você vai pegar o mi, mas segura o si aqui. O mi. Toca os dois sol com o mi. Aí, quando pegar o si, si aqui embaixo, você vai pegar o fá, vai tocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Aí, você vai soltar o si de cima, pegar o si lá de trás e o fá. E vai tocar o fá junto com essas 3 colcheias. Tá vendo aqui, ó? Já até marquei aqui. Tá? Aí, você vai soltar o fá, pegar o si daqui de cima, vai tocar junto com essa nota. Você vai soltar o si de baixo, segurar o si de cima, pegar o ré junto com esse si aqui de cima. E aí, você vai tocar essas duas notas. Quando pegar o fá lá, pega o dó aqui em cima. Tá bom? Depois, no último pentagrama, a mesma coisa. Tá? Vai pegar o si com esses 3 ré. Quando pegar o ré aqui de baixo, vai pegar o si, tá? Quando pegar aqui o mi, vai pegar esses 3 sol com esse mi. Vai soltar o mi, pegar o si e fazer o fá. Tá? Junto. Não solta essa nota aqui, que é o si de cima. Aí, você vai subir a mão. Vai pegar si e ré. O si e ré, você vai tocar o ré junto com essas duas notas. E o si sozinho. E o si, você vai pegar com essa nota aqui. Quando você pegar o fá lá, você vai tocar com esse dó e esse dó. Lembrando que esse dó tem dois movimentos. Esse aqui só tem um. Tá? Dois movimentos que eu costumo chamar de dois tempos. Você conta 1, 2, segurando o som. Aí, você vai pegar o si aqui de trás. E vai tocar... E o si aqui de cima. E vai tocar fá. 1, 2 no fá. 1 no sol. 1, 2, 3. O fá. O que é tocar 1, 2 aqui? É segurar o tempo da nota fá. Segura o fá. 1, 2. O sol...